Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? A atividade de hoje é aqui, no livro didático. Nós vamos abrir em Arte, lá na página 3, no capítulo 2, que diz assim De olho nos animais. Neste capítulo, você vai experimentar se mover como os animais e conhecer obras de arte inspiradas neles. Também vai brincar com o jogo do animal secreto e criar sua própria máscara animalesca. Nós vemos aqui a imagem de crianças brincando com suas máscaras animalescas, olha só. E aqui nós temos uma realidade aumentada, que a mamãe vai entrar com vocês. Lá na página 4, agora, diz assim Diga aí Observe a obra a seguir, feita pelo pintor belga Paul de Voos em parceria com John Wendings. Você conhece todos os animais deste jardim? Aqui a gente observa vários animais, cachorro, vaca, galo, porco, leão. Vocês conhecem todos estes animais aqui? Tem algum que vocês não conhecem? Quais são eles? Quais são os animais que vocês estão vendo aqui? Você tem um animal de estimação? Converse sobre ele com seus colegas. Nós não estamos na nossa sala de aula, então vocês vão fazer o seguinte. Vão fazer um desenho. Se vocês têm um animal de estimação, vocês vão desenhar este animal de estimação numa folha sulfite. Vão colocar o nome do animal que vocês têm e vão colar no caderno. Se vocês não têm um animal de estimação, vocês vão fazer um desenho do animal que vocês mais gostam, ok? E também vão colar no caderno. E depois vão mandar uma foto para a prova. Não esqueçam que todos têm que mandar a foto, certo? E essas perguntas aqui em cima, onde a gente discutiu, vocês vão respondê-las no caderno de vocês. Também colocando a data e o dia de hoje, certo? A pergunta 1 e a pergunta 2, ok? Façam tudo com capricho. Essa foi a nossa aula de arte. Façam tudo com capricho.